Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Jorge Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo pra aquelas pessoas meio taradinhas Que curtem jogos tipo retai, mais ou menos assim Hoje eu tô aqui com Date Ariane, em português O jogo tá muito bom, nem acontece bugs direito Eu vou entrar aqui no jogo pra vocês na hora de uma olhada O jogo ele é bem da hora É como você pode ver aqui, é a Ariane Aconselho vocês a não jogarem perto dos seus pais esse jogo, entendeu? Porque tem algumas cenas muito picantes quando você consegue levar ela pra cama Mas é bem difícil Eu já consegui levar acho que duas vezes Só que nem foi pra cama, foi no sofá Foi bem da hora, a primeira vez eu achei mó top Aí ó, aqui vai tá o bagulho É... no meu caso Eu não consegui salvar meu progresso Só que aí eu acho que só se você sair E depois você entra ele vai voltar normal Tudo bem, novo jogo Aqui ó, é a mesma coisa do PC, tá ligado? Aí você fala alguma coisa pra ela, tá, 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 tá Entendeu? Tem vários bagulho da hora Tem tipo... Nossa, é muito grande as coisas É muito foda as coisas pra você fazer aqui O tamanho dele é 200 MB É pouco o jogo... É assim É... Eu acho que ele não tem na Play Store Mas eu vou disponibilizar o link pra vocês pelo Mediafire Que é muito mais simples de vocês baixarem, ok? Então eu vou deixar na descrição o link e tudo mais aí pra vocês É... Do Date Ariane em português, né Então pessoal É isso daí Eu vou... Acabar o... É, pera só um pouquinho Pera, 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 pera Vamos fazer um bagulho aqui da hora pra vocês também Pra não ficar tão chato Eu vou mostrar pra vocês aqui Pra aquelas pessoas que curtem... Deixar o link na descrição do Zed aí É... Tem muita coisa legal aqui Ó, isso aqui é tudo... Toda imagem que você pode baixar em Full HD Pica demais É... Vamos ver aqui pra gente baixar uma aqui, vai Uma da hora Aqui ó, essa daqui Dei uma travadinha aqui Porque eu acho que é porque eu tô gravando, né Tá, ela vai carregar a imagem Ó, como você pode ver É uma imagem que teve muito download aqui Aí ó, ela tá Full HD Tu vem nesse sinalzinho aqui Aí vai começar a baixar o... A imagem Aí ele vai... Deixar aqui Pra você... Já colocar como da... É... Como é que fala? Papel de parede, entendeu? Ah, Rihanna Tá demorando muito, cara Aí eu definir papel de parede Pronto Tá aqui É... Eu tava usando aquele lá pra não... Aquele outro papel pra não bugar aqui a imagem Mas é isso aí, pessoal O fim Como baixar Date Ariane Em português Grátis Pelo Mediafire Então, pessoal Esse foi o vídeo Falou! Tchau